Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Com três minutos atrás do horário, nós precisamos de mudar. Você é uma pessoa real, não é? Desculpe, é isso uma operação contra terrorista ou uma chute de sangue de sangue? Oh, chute! Achei um dia. Achei um dia. Achei um dia clássico do Sanderson 3. É, eles vão numa missão de terrorismo. Alguma missão secreta lá no deserto ali no... Estamos aqui. Eles esperam que eles fossem seus negócios. Nós sabemos o que está acontecendo. Você? Olha, senhora, essa puta que sabe como fazer isso. Não se preocupe com mim. Eu vou ter uma janela de 10 minutos. Se retirar rápido, nós precisamos preocupar com os guardas no chão. Quantos desses existem? Não sei sobre os números dentro, mas há cerca de 8 que marcham no perimetro. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Se for해� טוב mesmo. Você tem baseado passar para adensmataению do Sanderson 2. Temos trocar. Poder. Você pode olhar para a obligação do SCR? Que Rememberite! Quemiese vai ter gol tido em alguém dos았inhos? Você pode dar. Porque você tem que usar instrumentos. Para sua commandersão, Deus vamos te ensinar. Se luta em cima, desfizem os tempos. O que acontece? Que bridge de sangue. Vamos lá de uns TaÍros. Você vai para a missão de cinco malados. Vamos lá. Espalha até na missão. Tão muito para a subtleta. Não se preocupe, garoto. A subtleta não é o que eu acho. Vamos, por aqui. Essa pecou todo mundo sem a ajuda de ninguém. Acho que agora vai começar a parte do game play, né? Nós estamos mantendo contato com a base. Matt Miller. Esse Matt Miller do 3 tentou matar a gente, eu lembro dele. Ele é um hacker. A 15 e a 15 era um contato do 3 também. Ela está falando ali que não vai com a cara do Matt. Ele tentou matar a gente no passado. Siga Asha. Follow Asha. Primeira arma ali com munição infinita, né? Essa parte vai ser mais o tutorial mesmo do game. Vamos o sair tranquilo. Crêa-la, Crêa-la. 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 Matt? Você estava dizendo? Atenção! Atenção, por favor! Eu deveria te matar com um portão de ferro! Nada pode me impedir agora! Especialmente você! Atenção! Atenção! Eu vou fazer o que eu posso, mas trabalhe rapidamente! Onde você está agora? Não se espere! Eu tenho! Venha aqui, garoto! Por aqui, pessoal! Toda missão tem suas bombas! Bomba! Você conseguiu a bomba? Você está vivo! Pierce, venha comigo! Atenção! Deu para ver também que eles mantiveram isso do 3, né? E dos outros, dos science roles antigos também! Você pode ver ali no canto direito, está a cabeça ali dos personagens, né? Os amigos, os aliados! E essa interação é bem legal, né? Você andar com a galerinha... E você pode perceber que eles não são aqueles NPC burros, né? Que... Tipo, a Shiva do Resident Evil 5, que fica perdida no meio do jogo, assim... Tá? Tá bem legal, por enquanto! E lembrando que esse game pode ser jogado totalmente em co-op! Você pode jogar ali com um amigo o game inteiro, desde o início! Estamos aqui! E é bem da hora também isso daí! É um ponto forte do game, né? forlada! Aqui embaixo acho que não tem mais ninguém Vamos... subir! Nossa! Eu tô gostando... Eu tô gostando do início do game! Tá bem... Já está bem na adrenalina. Bastante ação. Começou o bicho pegando, né? Bridge door. Mate o terrorista. Teve um que escapou no portão. Que legal, ficou em câmera lenta. Tipo aqueles efeitos bullet time. Que legal. Cage Cyrus. Para perseguir o Cyrus. Deve ser aquele que fugiu ali no portãozinho. Vamos lá buscar as saídas aí. Oh, filha da mãe estava escondida atrás da porta. Emboscada. Oh, a Asha ali pegou ele. Tome, cabeçada na parede. Beleza. Olha lá, o LB corre. Aqui ele está, rápido, acima de ele. Estou ficando insolente, filho. Nossa, olha o pulo. Ah, que da hora. Vai fugir não. Olha, tem aquelas... Aquelas cotes sendo interativas, né? Mandando apertar o botão ali no certo tempo. Para interagir. Bem legal. Nossa, tomou uma facada na barriga. Facada na barriga. Filha da mãe. Toma o combo. Ha, ha. Ah, vai apelar. Vai pegar a arma, né? Então, eu vou apelar também. RT, tchau. Nossa, caiu no... Barril ali de lava ali, sei lá. Só que ele ativou, ó. Ele conseguiu apertar o botão para ativar o míssil. O míssil está ativar o Washington. Nossa, a 15 falou que o míssil está apontado para Washington, lá, né? Lá onde... Na Casa Branca, lá. Essa é a última chance de dizer adeus. Nossa, que da hora, hein? Que da hora, né? Nossa, movimentando o míssil. Nossa, está com o clima meio despedida. Tocando um... Um Ares Smith. Meio que os personagens estão despedindo, ó. Já um dia, a 15. Como conheceu, né? O Boss, que vai ser a gente. Ó, tem que cortar os fios aí pra impedir o míssil. Ó o Pierce, ó. Ó, Mega, não é o míssil. Vou sentir falta, né, Pierce? Só que o que eu quero é que você seria tão capaz de sacrificar por si mesmo para salvar o mundo. Uau, Matt Miller. Não tenho ideia de que você se sacrificaria para salvar o mundo. Se eu soubesse decidir, eu não teria tentado te matar. Mas, hum... Parece que você sabe. Ah, acho. Eu não te conheço muito, mas você era uma pessoa legal. O mundo está deslizando, mas ainda está se movendo. O Boss, você está no meio da sua porta! Ah, explodimos o míssil, que isso, não vamos morrer no começo do jogo nada, pegadinha, que isso, mas que início da hora, hein galera, tá bem da hora o começo, já foi, nossa, já, a primeira missão já foi bem, já falta o ar, né, já foi bem da hora, Adrenalina 1000, muito clássico o começo do game, hein, Olha lá, 010030, o nome da missão, Complete, me surpreendeu o começo do game, eu esperava que o game ia ser legal, mas já começou bem, lá, desbloqueado, adoração da América desbloqueada, nossa, a americana agora me adora, adora, presidente dos Estados Unidos, ó, desbloqueado, a gente vai ser o presidente, Olha lá, Chief of Staff, Benjamin King, tipo, um conselheiro, Benjamin King, desbloqueado, e o vice-presidente é o Kate David, beleza, na conquista desbloqueada, 010030, e foi acabar a primeira missão, Ah tá, Costumezio Character, agora que a gente cria o personagem, vai introduzir o personagem pro game, um personagem igual ao 3, né, que a gente cria o personagem depois da primeira missão, Então galera, eu vou criar meu personagem aqui, e só que eu vou cortar pra não ficar muito grande aí essa parte pra vocês, e já, já volto com o personagem criado, voltamos, Aí voltamos, já criamos aí o personagem, beleza, até que ficou legal, eu sou muito bobo pra essas coisas, eu perco muito tempo, por isso que eu nem coloquei pra vocês verem aí no vídeo, mas ficou legal o personagem, ficou bem, bem estiloso, cara de mal, então vamos seguir em frente a missão, vamos continuar o game, Então, 5 anos depois, galera, então, pena que o game não tenha legenda em português, né, como os games novos tão vindo aqui, a versão que eu tô jogando não tem, então mais ou menos eu vou vendo os diálogos, os mais importantes aqui pra vocês, e vou tentando dar uma resumida pra não ficar traduzindo também assim toda hora, senão o vídeo vai ficar bem maçante, né, então resumindo, ele, a gente é o presidente dos Estados Unidos, né, isso daí de terno roxo, aqueles ali são os assessores, e eles tão falando que tão preocupados, mais ou menos com a pesquisa ali, que eles tão caindo, a popularidade, daí o personagem ali, né, a gente falou assim, é, era tão mais fácil quando a gente era só uma gangue, tá vendo, quem mandou virar presidente, né, responsabilidade aumenta, antigamente quando era só gangue, era só cuidar do crib lá do esconderijo e já era, lá, vamos seguindo, agora sou eu que controlo, vai a sala de conferência, né, a pré-conferência ali, vamos lá, por enquanto todo mundo ali, a decisão importante que eu vou ter que tomar, hein, se como presidente eu invisto pra curarem o câncer ou pra acabar com a fome, curar o câncer, né, galera, o câncer é chato, né, a doença horrível, então vamos curar o câncer, ó, já tem que tomar decisões importantes, tá vendo, o presidente é, não é fácil ser presidente, ó, o cara tirando uma aí, tá me ameaçando, ó, falando que vai expor os segredos políticos pro mundo, tá, tem que dar um soco no saco ou um soco na cara dele? No saco, E aí, Doris, tudo é mais, não tem que ir, filha da mãe vem tirando uma, o presidente, que é isso, tá tirando o presidente, ó, ó, eu e o Oleg, estamos prontos pra, festa, apenas andar ou comemorar, né, participar da festa, ó, festa, ó, guarda um pouco de pipoca, ó, ó, beleza, ó, o Oleg já dando uma bicuda, o Oleg é do Science Hall 3 também, a gente salva ele lá no Science Hall 3, tinha um fã ali querendo vir pra cima, ele já deu uma bicuda, já matou o maluco ali mesmo, aí a press conference, ele deve ser assessora da Casa Branca, né, do presidente, eu sou o patrono santo da América, nós devemos provavelmente olhar para mudar a Pledge de Allegiance a uma nação, sob a mim, repórter chato ali, fazendo uma pergunta, besta, a menina está um pouco animada ali, vai achar um dia, achar um dia, deve ser alguma assessora ali, nossa, ela está falando pra gente ali que a gente está sendo atacado por aliens, o que a gente não acreditou muito, é sério, a Kinsey lá descobriu, tudo bem, eu vou acertar depois de um... nossa, ele está tendo um ataque mesmo, hein, a press conference ali, olha, vazão alienígena, e os aliens ali são bombados, os aliens fortes do caramba, falou que aqueles aliens, né, os ETs são aqueles magrelinhos lá, você é doido, olha, olha o tamanho do maluco, lá não é tempo de medo, é tempo de celebração, vocês vão estar salvos aqui, no império, Zine, Zine Empire, a menina falou, eu sou mais esperto que, esses caras, a 15, nossa, a B2Z eu a 15 já, agora o Xandifo lá, você gostaria de se juntar a mim, de dar uma volta, nossa, a Xandifo também já era, olha, e nós estamos lá no chão, me solta, me solta aqui, o único que eu ia pegar esse filho da mãe, aperto o A, vai fora, me larga, e larga qualquer ação agora, ó, já tem uma pistola ali, bom de ser o presidente, um combo no E.T., já dei um soco e um tiro ali, no filho da mãe, está ok? Onde está o Matt? Lá, tentando encontrar o que está acontecendo, o que está acontecendo? Olha, agora sim, olha, agora sim, a brincadeira ficou séria, hein, um monte de arma ali, e tudo disponível, dá para pegar todas, cariadora, RPG, que deve ser a Shotgun, né, Shotgun, vamos com o rifle primeiro, o automatic rifle, a equipe RPG, é o rifle, e isso, a Gol do Portico, deve ser lá fora, algum lugar, nossa, o cara está abduzindo todo mundo ali, da Casa Grande, não sobra ninguém na Casa Branca desse jeito, hein, olha os agentes secretos ali, tudo com medo, deixa comigo, deixa comigo que eu, nossa, meu, nossa, meu, o jeito é matar esses alienígenas ali, olha o corredor, ele está cheio, os filhas da mãe são difíceis de cair, a opção do anel, leva um monte de tiro no peito ali, não cai não, e, oh, você cairam o Gotom Não Conflit no POTUS, acalou-se, eu vou encontrar, acalou-se, o atalou-se, enquanto o personagem é a CairЛingão. Vamos ver tudo? Então, eu estava se criando pra isso! Não se torna minha caminhar, eu falo a sua cabeça, a louca do fã. Merda! Ah, não, Não, não! Matt, contem-me! Asha, Matt, maldito! Assim como o Johnny me ensinou. Caramba! Quantos de vocês estão lá? Aperte para Ernie, ativar o centro da nave. Vamos fazer isso, você maravilhosa. Ah! Agora sim, olha! Olha o brinquedinho aí. Olha o tamanho da arma. Explode esses alienígenas do caramba! Ah! Com o RT. O LT lança foguete. Beleza! Umas naves vindo. Enquanto a gente está atirando ali, o personagem fica vibrando ali dentro. Fica... Curtindo! Olha lá, levanta o braço! Esse jogo é uma comédia, né galera? É... É bem da hora. Estou? Ah! Você acha que você poderia vir aqui e cair com o meu país? Essa... É para a Lady Lip. Essa é para o Uncle Sam! E essa é... Só porque eu quero! Um... É grande que está fazendo as danças ali... É tarde fazendo as danças ali... Que viagem... É... Acho que sobrou só... Ah não... Desceu mais uma ali. Ah não... Desceu mais uma ali. Nossa! Destruiu ali a torre ali. Parece o Pentágono ali. Destruíram. Olha... Destruiu o Battle Ship. Olha... Destruiu o Battle Ship. Será que a gente destruiu? Ah... Destruímos... E você vai sentar mais de um avião daquela pessoa? Como você vai estar atrás de uma pessoa? Que coisa é diferente. Qual é a sua espalha? Qual é a sua espalha? O que é isso? Por que você vai fazer isso? Onde está a minha espalha? Por que você vai fazer isso? Onde está a minha espalha? Agora, agora, não tão longe. Você tem que ver a noite. Você foi realmente desesperado? Ah, arrogância humana. Há alguma coisa mais de charme? Aproveitando mais uma missão. A outra missão começa nessa casa estranha aí. O cara deve estar em coma de tanto que apanhou do alien. O cara está bem doidão, deve estar sonhando aí, sei lá. Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram dá um joinha, que ajuda bastante. E é isso, um abraço para vocês, valeu!